Xuxa expõe fotos íntimas, abre o coração e se declara para o marido. Você fica mais e mais gostoso. O Dia dos Namorados, comemorado no último domingo, 12, gerou inúmeras declarações de famosos na web. Neymar, por exemplo, assumiu Bruna Biancardi de vez em seu Instagram. Outras celebridades, como Jade Picon, revelaram que estão solteiras. A influenciadora, vale lembrar, estava em rolo com o atleta Paulo André desde o fim do BBB 22. Quem também não perdeu a oportunidade de expor seu amor foi Xuxa, que publicou um texto para o marido, Juno Andrade. Ontem foi o Dia dos Namorados. Eu não quero dizer que te amo só nesse dia. Quero dizer que você é delicioso e cada dia que passa você fica mais e mais gostoso. Quero dizer que te amo para sempre, que você é meu velho e eu sou sua, escreveu. Foto. Instagram. Xuxa. Foto. Instagram. Xuxa. Quero você. Desejo você. Preciso de você. Te amo. Ontem. Hoje. E sempre completou a apresentadora. Casado com Xuxa desde 2012, Juno também brincou nos comentários e respondeu. Você deixou para depois o post. Por que o Dia dos Namorados tem que ser a data que você escolhe, né? Risos. Por isso e tantas outras coisas que te amo tanto. Completou. Juno é piloto e com certa frequência, também abre o coração para Xuxa em sua conta. O perfil, além de fotos sobre o trabalho, também é cercado de posts com a Eterna Rainha dos Baixinhos. Em dezembro de 2021, em Papo com Eliana, a atriz contou detalhes de sua relação com o esposo, admitindo que dava em cima, quando ele ainda era noivo em outra relação. Conheio de as situações que lutou nessa descrição do país e não levou mais determinado. Se manter em suas redes sociais nas respções, pode ser Ummo. Não acontece que o Paulinho pagou mais por 10 dias satisfe criticisms sindfourthes em uma parte de anos . Casado com o Triana Rainha dos Baixinhos,